Tá lá na região de Londrina. Ô Guilherme, você tem dados atualizados aí dessa situação em Londrina, como é que tá? Pois é, Rivaroli, ontem o secretário de saúde concedeu uma coletiva durante a tarde atualizando todos esses números. De acordo com ele até agora, foram feitos 946 exames com idosos e funcionários de todos os asilos aqui de Londrina. 637 deram negativo e 290 ainda aguardam resultado. Até o momento, 37 pessoas, entre idosos e funcionários, testaram positivo pro coronavírus. O mais preocupante disso tudo é que 13 idosos já estão internados em hospitais da cidade na chamada terapia intensiva, na UTI, em estado grave por conta da doença, Rivaroli. Em relação ao Creslon, que é a unidade prisional do semiaberto, são aí 140 detentos com o coronavírus confirmado. Por conta disso, eles não estão podendo sair da unidade, alguns deles trabalhavam, outros também aí passavam o dia fora e só dormiam na unidade prisional. Todos eles, então, estão sendo mantidos, detidos, né? Encarcerados por conta desse surto da doença, Rivaroli. Valeu! Esse é o Guilherme Batista falando com a gente direto de Londrina pra trazer um pouquinho da situação lá. Maringá, por exemplo, 22 multas por dia de pessoas sem máscara, é o mínimo, né?